Salve galera, tudo certo? Começando mais uma vez o Giro da Semana pra te atualizar sobre todas as notícias sobre duas, quatro e se colocar mais rodas a gente fala também. Roda a vinheta! A Volvo finalmente lançou o novíssimo XC40 Plug-in Hybrid. Com 262 cavalos de potência combinada entre os motores, o híbrido tem uma autonomia de até 47 km apenas no modo elétrico. A recarga é realizada também por meio do motor a combustão. O XC40 Plug-in Hybrid chegará ao Brasil por R$ 245.950, R$ 16.000 a mais do que o valor de quem comprou em fevereiro na pré-venda. Ou seja, se deram bem quem comprou lá no começo do ano. O XC40 mescla dois motores, um propulsor a gasolina e um outro elétrico. O propulsor a combustão é um 1.5 de 3 cilindros, turbo e 180 cavalos de potência. Já o trem de força elétrico rende 82 cavalos. A tração é integral e o câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas. A Volvo parece ter estudado bastante o terreno antes de trazer o XC40 híbrido. Ele chega de olho em um mercado que os seus principais concorrentes sequer pensam em ter um modelo elétrico. Então a Volvo, mais uma vez, saindo na frente aí. Quem desembarca no Brasil também é a nova Mitsubishi Pajero, já 2021. Apesar de ter sido lançado no Brasil há apenas um ano, o modelo já estava em linha em outros mercados há quatro anos. Visualmente, as mudanças estão na dianteira e na traseira. Na frente, uma nova grade cromada. Os para-choques também foram redesenhados, assim como os faróis principais e os de milha. Parte mais polêmica do carro, a traseira mudou menos do que a dianteira. O visual parece o mesmo, mas o para-choque recebeu pequenas mudanças, assim como a lanterna. O modelo ainda ganhou um novo aerofólio em cima da tampa do porta-malas. Por dentro, a grande novidade é o painel de instrumentos, que agora é digital e configurável se for na versão topo de linha. A central multimídia também muda, de acordo com a versão. A configuração mais barata tem uma tela de 7 polegadas, enquanto a mais cara, uma tela de 8. Ambas, porém, têm conectividade com Android Auto e Apple CarPlay. O Pajero Sport traz de série itens de condução semi-autônoma, como controle de cruzeiro adaptativo, com frenagem automática de emergência, sensor de ponto cego e o sistema de aceleração involuntária, que vai frear o veículo ao perceber alguma aceleração muito brusca e a proximidade de pedestres e obstáculos. O Pajero também ganhou novas versões. Agora, ele está disponível nas variantes HPE e HPE-S, que custam, respectivamente, R$ 291.990 e R$ 318.990. É isso mesmo, R$ 318.990. O que eu vou falar para você, Mitsubishi? Pesado, hein? Nova BMW Série 4 chega ao mercado mundial com sistema híbrido e uma grade polêmica. Em medidas, o modelo tem 4,77 metros de comprimento, 1,85 de largura, 1,38 de altura e 2,85 metros de entre-eixos. Ou seja, ele cresceu. Visualmente, ele tem um capô maior, as caixas de rodas destacadas e portas sem moldura nos vidros, o que é um charme a mais. Na dianteira, a polêmica grade, com desenho tridimensional que não para de crescer ano a ano na BMW. Os faróis são full LEDs com luzes diurnas em duplo U de série. No interior, um console central com muita tecnologia e um espaço traseiro para apenas dois ocupantes. Sob o capô 430i, tem um motor 2.0 turbo de 258 cv e 40,6 kgfm de torque, enquanto o M40i tem o 3.06 cilindros em linha, de 387 cv e 51 kgfm de força. Esse segundo com sistema híbrido leve de 48V. O câmbio é sempre automático de 8 marchas. Esse modelo deve chegar ao Brasil em 2021, porém pode ser que pinte um pouquinho antes. Vamos esperar. É isso galera, essas foram as novidades do nosso Giro da Semana. Dessa vez falamos sobre três lançamentos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu comentário se vocês curtiram o vídeo. E até o nosso próximo encontro. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho